E aí meus amigos, finalmente Monster Hunter Rise chegando também no PC, com isso muita gente aí começando a jogar o game, a franquia pela primeira vez e é mais que normal você ficar meio que perdido sem saber por onde começar. Pois bem meus amigos, nesse vídeo eu vou fazer um bate-papo bem rápido aqui com vocês, a gente vai passar por cada uma das armas, eu vou ser bem breve, lembrando que aqui no canal a gente já tem uma playlist com guias para iniciantes em Monster Hunter Rise com vários vídeos, temos outra playlist com os guias de armas, temos playlist aí do detonado completinho que eu fiz solo também, onde eu joguei de longsword e na hora do farm eu alternava com outras armas, então já tem bastante material aí prontinho para vocês, mas agora com o Monster Hunter Rise chegando no PC, eu vou voltar a jogar, vou criar um novo save e vou trazer mais conteúdo para vocês. Então, nesse vídeo vai ser um vídeo um pouco mais breve, mais direto ao ponto, vamos passar de forma rápida em cada uma das armas, vou falar para vocês aí, iniciante, qual é uma boa para você começar, qual é a maior dificuldade que você pode ter, digamos assim, e falar também, e falar também as qualidades aí, o que pode ser benéfico para você que está começando, já que no Rise a gente tem algumas mudanças também em relação ao Road Bar Iceborne aí que muita gente jogou, beleza meus amigos? Então, começando aqui a brincadeira, primeiro só uma passagem geral, então a gente tem 14 armas, espadão, longsword, sword and shield, dual blades, lança, gun lance, hammer, hunting horn, sweet axe, charge blade, insect glaive, light bow gun, heavy bow gun e bow, basicamente, tá? Agora, vamos passando aqui, a medida que a gente for passando, eu dou um pause rápido, a primeira delas aqui, desse vídeo, é o arco, muita gente curte jogar de arco, porque é uma arma que vai te dar ali, de certa forma, né, uma distância curta e média do monstro, não vá pensando que você vai pegar o arco e vai fazer como em alguns outros jogos por aí, você pode ficar em uma longa distância e dar flechada, não, aqui é ação o tempo todo, tá? Gerenciamento de estamina o tempo inteiro e você tem que ser certeiro, tem que estudar muito, tem um vídeo aqui no canal onde a gente fala muito sobre as hitzones, tá? Tem uma tabela de hitzones aí, bem, bem bacana no Monster Hunter Rise, eu expliquei direitinho como é que você vai analisar essa tabela, com arco, principalmente, pra você maximizar seu dano, já que é uma arma ali que você tem a pontaria e tudo mais, mais precisa, você vai ter que focar demais nas hitzones, escolher bem, aí, qual o tipo de arco você vai levar, tá? Apesar de que os de tiro rápido acabam sendo mais úteis de maneira geral, tá? Mas tem um probleminha do arco, né, porque você vai pegar a joia que dá o charge extra só lá pro indie game, então, galera que quiser jogar de arco, tem que saber isso, tá? Uma das principais skills do jogo aí, pra você liberar o poder máximo do arco, vai ser liberado ali quase já no finalzinho da história, quando você tiver no rank elevado, né, se eu não me engano, nos 7 estrelas ali, quando você enfrentar o Rajang, tá? Mas é uma arma bacana, só que, aos que estão começando, podem ter dificuldade com o gerenciamento de estamina, podem ter aquela sensação de que você não tá dando dano suficiente, isso, muito provavelmente, é porque você ainda não entendeu direitinho o gerenciamento de estamina, né, as hitzones e coisa do tipo. Tudo isso com o tempo, treino, buildagem correta, tipo de arco correta, com o tempo vai vindo, tá? Próxima arma aqui agora, uma arma muito querida pelos iniciantes também, as dual blades, tá? As duplas lâminas, porque que ela é uma arma querida, boa aí para os iniciantes, porque ela é uma arma, digamos assim, simples. Ela se associa um pouquinho mais a um jogo hack and slash, ela deixa o Monster Hunter como se fosse um hack and slash, digamos assim, né? Porque ela é uma arma de muito DPS, você não para, também é gerenciamento de estamina, assim como o arco, né? O tempo inteiro você vai estar gerenciando a sua estamina, quando a estamina acabar, então, meio que os seus combos, né, tendem a acabar também, aí você tem que esperar a estamina voltar um pouco para continuar a sequência de ataques e tudo mais. E é uma arma bem tranquila, os combos dela, bem fáceis de usar, você meio que bate, sai, espera o momento certo de entrada, ataca novamente. É uma arma mais fácil de assimilar tudo e para os iniciantes aí, né, quando pega muitas armas e não entende a sequência de combos. Normalmente é uma arma que o pessoal se adapta rapidamente e acaba sendo muito queridinha pela galera, tá? Então, já fica aí uma dica para você, se você quiser experimentar também, lembrando que a gente já tem os guias de armas aqui no canal, tá bom? Deixa aí para vocês, a gente mostra lá todos os detalhes, aí tem esse movimento que você joga, você prende no monstro, né? Esqueci o nome, agora fugiu, né? Você prende nele e aí ali onde está preso você começa a bater e você gera mais dano, basicamente. Essa arma aqui é a mais popular de todas, a long sword, né? A katana. Ela é a mais popular. Muita gente pega a katana e vai jogar pensando que está jogando jogo de samurai, pensando que está jogando esses outros jogos comuns, que é só sair batendo feito louco. E não, essa arma aqui, você tem que ter uma mentalidade de que ela é uma arma de counter. Ela é uma arma de counter. Com o tempo você vai entender isso, tá? Ela é uma arma de esquiva, você vai ter que jogar desde o princípio pensando nela como uma arma que o tempo inteiro você vai estar fazendo esquiva. E quando você domina a esquiva perfeita, o monstro praticamente não te acerta. E ela tem um counter também, que agora é o... já tinha, né? No Iceborne. Mas aqui, o espiritual slash, que quando o monstro vai te acertar, se você ataca em seguida, você ganha a barra espiritual. E sempre mantém a arma ali na barra espiritual vermelha, tá? Ela tem um conceito de ir aumentando a barra espiritual. E a cada vez que aumenta, você aumenta o dano dela, tá? Então, se você for jogar com essa arma, ela é divertida demais. Quem curte um séquero da vida, quem curte esses jogos que tem mecânica de counter, cara, é muito divertido. Você já tem que ter essa mentalidade, tá? Entender de cara isso que eu falei. Esquiva, counter, timing. Se você jogar desde o princípio tendo isso em mente, você vai se divertir muito com essa arma. Mas é muito normal no início você apanhar muito, tá? Apanhar bastante pro timing, porque você ainda tá conhecendo os monstros. Você não vai conseguir counterar no momento certo, ó. Viu? Ele usou o ataque no momento que ele ia ser acertado. O quebrador esquivou. Veio, a aura azul esquiva, tá vendo? Aí o quebrador de elmos. Arma divertidíssima. Não é à toa que ela é uma das mais populares, porque ela é realmente divertida, tá? E ela ficou bem apelona no Monster Hunter Rise. Pense numa arma apelona. Eu joguei o detonado completo aqui do canal. Está feito de longsword. Acho que quem quiser acompanhar, lá tem a progressão de build completinha da arma que a gente foi fazendo, tá? Bem maneira. Outra arma que eu amo muito é a lança. A lança, muitos iniciantes vão pegar essa arma aqui e vão estranhar bastante de princípio. Por quê? Porque é uma arma que ela tem a mobilidade bem menor do que outras armas, né? Quando você está ali com um escudão com uma lança, ele vai caminhar bem lentamente. Então, você vai se sentir um robô, né? Pesado. Mas é pra ser assim mesmo. É pra ser assim mesmo. Porque você tem aí a melhor guarda do jogo. Né? Basicamente pode vir qualquer ataque. Você entrou na guarda... Na guarda máxima dela. Você defende e countera logo em seguida, tá? É uma arma que... Se você está em processo de aprendizado ainda... Você vai ter aquela sensação... Nossa, estou tirando pouco dano. Mas é porque ela também exige muito time, né? É uma arma que principalmente aqui no Monster Hunter Rise... Dependendo da Switch Skill que você está usando... O tempo inteiro, ó... Defendeu no momento certo e contra-atacou no momento certo. Se você faz isso, a lança ganha ali um bônus de ataque. E você sempre está ali conseguindo maximizar o seu dano, tá? Ela ganhou algumas Switch Skills também. Escorrega pro lado, escorrega pro outro, dá estocado e tudo mais. Mas mudou bastante o estilo de jogar com a arma, tá? Deixa ela, digamos assim, um pouco mais ágil. Mas tá aí uma arma... Quando você estiver tendo muita dificuldade, por exemplo... De enfrentar algum monstro... Você pode pegar e tancar com o escudo dela. Pode te ajudar bastante, né? Isso... Na época que eu estava jogando no Iceborne... Eu tinha muito esse costume. Quando eu vou enfrentar um monstro novo que é... Eu não tinha... Eu sabia que ele era muito forte e não conhecia os golpes dele. Muitas vezes eu pegava a lança... Pra usar defesa absoluta... E ia pegando. Mas... É aquilo... É bem normal você estranhar a cadência dessa arma... Mas quando você entende, é uma arma muito legal também, tá? Gosto demais da lança. Tá aí, ó. Agora ela tem esse golpe lateral carregado. Aí a defesa absoluta contra-ataque logo em seguida. Aquele ataque correndo, né? É uma forma de você se locomover mais rápido com ela. Agora você coloca ali também... Você prende, né? O monstro pode usar esse impulso. Ele te puxa e te joga pra cima do monstro. Fora outras Sweet Skills, tá? Esse videozinho aqui mostra só alguns. Depois eu trago pra vocês mais detalhado aí. Eu fiquei de fazer até um tutorial mais detalhado das armas. Mas só preciso ter um pouquinho mais de tempo, tá? Tá aqui a Light Bull Gun. Light Bull Gun é uma arma também de curto, médio alcance. Pessoal que gosta mais de jogar, né? No curto, médio alcance. Essa arma aqui também é muito querida. Só que principalmente pros iniciantes. Ela tem uma dificuldade de você entender as variadas, né? Light Bull Gun, os fuzil arcos que você tem. Cada fuzil arco tem os seus... Os tiros que ele reconhece, né? As munições que ele reconhece diferentes. Você tem um gerenciamento que outras armas não têm. Que é... Tipo assim... Tempo inteiro você tem que estar fazendo munição. E aí tá alguém se inscreveu aí enquanto eu tô gravando. Tempo inteiro, antes da quest, você tem que estar preparando as munições que você vai levar. Você tem que ficar muito ligado na tabela de hitzones que eu comentei também. Pra saber qual o ponto fraco do monstro. Tem que olhar o tipo do corpo do monstro pra avaliar. Que tipo de munição você vai usar. Se é uma munição de espessa. Se é uma munição perfurante. Agora tem a munição de estilhaço. Se você vai levar munição elemental. Tudo isso a tabela de hitzones vai te mostrar. Vai te auxiliar nisso, né? E tem algumas skills que você vai liberando mais pra frente também, né? Skill de perfurante, skill de spread aí. Essas skills que são essenciais pra algumas builds específicas. Ela tem alguns movimentos novos também. É uma arma que o pessoal curte muito. Mas é aquilo. Pra quem tá começando. Pode ser uma quantidade de informações. Gerenciamento de munições. Menu radial. Pra cada caçado aí. Que a pessoa às vezes, né? Pode achar complexo demais. Ou... Leva um tempinho pra você se acostumar. Porque você tem ali... Tem munição de paralisia. Tem munição pra você colocar o monstro pra dormir. Então tem toda uma estratégia de caçada. Que é mais elaborada. Com essa arma aqui. Mas quando você começa a usar tudo. Paralisia, né? E usa a munição certa no momento certo. E tudo mais. Essa arma se torna muito poderosa, tá? Deixa eu passar pra próxima. Aí, ó... Um exemplo básico. Você tem as minas que te auxiliam, né? Você usa como defesa. Agora tem esse bônus. Pra quando você se aproxima do monstro. Então aqui no Monster Hunter, não tem isso de você ficar só na comodidade. O jogo sempre vai te dar algum benefício pra você manter ali a batalha colada no bicho. O tempo inteiro. Não. Então tem esse ataque, chega perto dele e você ganha um bônus de ataque. Tem algumas outras suíte skills, né? Aqui é o mesmo conceito, tá, pessoal? Só que aqui é o fuzil arco pesado. A diferença básica do fuzil arco leve é que esse aqui vai ter muito mais munições. Muito mais tiros, né? Se, por exemplo, você tinha uma munição, sei lá, de raio. E aquela arma dava, sei lá, 3, 4 tiros e tinha que recarregar. Essa aqui pode dar 5, 7 tiros, por exemplo, tá? Então o fato dela ser um fuzil arco pesado, naturalmente ela tem mais munição. Só que a sua locomoção, aquilo que você tinha ali com o fuzil arco leve, que é poder ficar se locomovendo enquanto atira, você tem um peso muito maior que te dificulta. A ideia da arma é a mesma, só que você também tem um escudo próprio, tá? Você tem como se defender de ataques, porque a arma é mais pesada. Ela tem um Hyper Armor, né? Que é um escudo próprio que já te protege de vários hits, desde que você não esteja fazendo nenhuma ação naquele momento, né? Não esteja recarregando, não esteja fazendo nada. Tem esse contra-ataque aí, ó. Acertou o pé e pum, no momento certo, você devolve com o tiro. Então a arma tá muito maneira também. A ideia é muito similar ao fuzil arco leve, só essa questão de mobilidade que muda, né? E você se acostumar com a cadência dela, que é diferente aí do fuzil arco leve. Mas tem aí o ganho das quantidades de munições, né? Aqui tá uma arma que é muito legal também, que é o Hammer. O Hammer, o Hammer, o martelo é uma arma bem simples no conceito dela. Basicamente, ela é uma arma de muito dano, tá? A galera que curte dano pesado é uma arma muito boa pra isso, tá? O foco dela é cada charge dela tem um movimento diferente. Então, você vai ter o gerenciamento de estamina, que sempre que você tá correndo com ela carregada, tá ali consumindo a sua estamina, certo? E basicamente, você vai sempre tentando ver o nível de charge, tentando encaixar ali no monstro. Então, nível de charge 1, sei lá, vai lá dar um uppercut no monstro. Nível de charge 2, já vai dar um combo diferente. Nível de charge 3, com ele parado, dá um combo com ele em movimento, dá outro. E aí tem os golpes com air bug também. É uma arma muito bacana, cara. Depois que você entende o processo dela, é uma arma tranquila de se usar, só que você tem aquela penalidade de, quando você tá começando a jogar, você não tem escudo, né? É tudo baseado aqui em saber o momento certo de atacar, saber o momento certo de se afastar. Mas quando você entende o timing da arma, consegue encaixar os golpes, você vai ver o monstro cair, sendo coteado bastante, porque a arma, quando bem usada, ela pune bastante o monstro, tá? Porque ela tem um alto dano. Muito, muito bacana. Aí, alguns movimentos, aí, ó, pum, uppercutzão ali, ó. Esse é o movimento giratório dela. Agora você pode se lançar com air bug também, carregando o charge. Lembrando que tem guias das armas aí no canal, tá? Todos esses movimentos, tudo explicadinho lá. Mecânicas de counter, muitos detalhes, tá? Arma bacana, pessoal. Arma muito, muito divertida. E ela tem mecânica de... Uma espécie de... Quase todas as armas agora você tem uma mecânica de parry, né? Aqui é espada e escudo, tá, galera? Espada e escudo também é muito querida aí pela galera. Porque é uma arma também simples, tá? Só que ela exige também um certo domínio. Basicamente, o tempo inteiro ali, você tem a sua espada, tem o escudo, A espada, mais dano cortante, o escudo, dano de impacto. Você usa muitos golpes de escudo, você vai também causando ali esse dano de impacto no monstro. Causa bastante KO. O tempo inteiro você pode estar se locomovendo. Facilita demais. Pode usar o item muito mais facilmente também com essa arma, né? Enquanto outras armas, você tem que guardar a arma pra usar item. Aqui você já consegue usar o tempo inteiro. É uma arma que tem muita mobilidade, tá? Muita mobilidade, muito dano, muito dano elemental. Se você curtiu aí armas como, por exemplo, as Dual Blades, É bem provável que você curta também aqui a espada e escudo, tá? Só que diferente da Dual Blade, ela tem aí esse dano de impacto do escudo também. E é uma arma muito forte também pra elemento, assim como Dual Blade, assim como arco. Buildar pra dano elemental é muito, muito bom. São armas que tem muito DPS, né? Muitos ataques por segundo, basicamente. Ela tem alguns ataques aí, como esse aí, que absorve bastante o dano quando você usa aquele chicote. Chicote, se o monstio acertar nesse momento, ela absorve bastante. Tá aqui uma arma que é complicada, tá? Só que gameplay dela tá bem divertido aqui no Rise, mas é uma arma que eu também não sei se eu recomendo pra iniciantes, tá? Porque ela tem uma complexidade aí, ela tem, digamos assim, o peso da lança, né? Ela é pesada, é uma arma pesada de você se locomover. Tem um escudo, né? E tem essa lança-arma, né? Porque ela é uma arma de artilharia, basicamente. Só que ela tá bem divertida, as mecânicas dela melhoraram bastante aqui no Rise, tá, pessoal? E o problema pra iniciantes é que a gunlance, ela tem três tipos, né? Ela tem a normal, ela tem a wide e ela tem a long. E pra cada gunlance, o estilo de gameplay muda um pouco. Então, pro cara que tá começando a assimilar esse tipo de coisa, é mais complicado, tá? Então, eu, particularmente, se você tá começando, eu não indicaria você tentar a gunlance. A gunlance é pra pessoa que já entendeu o jogo, entendeu os monstros, entendeu como o game funciona, agora quer testar novas coisas, se aprofundar, tá? Aí você vai testar a gunlance. Mas é uma arma que tá muito divertida também, pessoal. Pra quem não entende esse conceito de artilharia, Olha, armas de artilharia, quando você acerta, independente da hitzone, que é aquilo que eu falei pra vocês assistirem, independente da hitzone, onde o dano de artilharia pegar, vai tirar o mesmo dano. Então, é muito interessante pra monstros que tem a carapaça forte, que tem hitzones ruins, né? Pontos fracos ruins, você usar uma arma de artilharia é bem interessante, porque vai tirar o dano independente da parte do corpo do monstro que pegar, tá? Isso, o dano de artilharia. Lembrando que a arma também tem o dano físico, esse dano é um howl aí, quando bate, né? Esse dano de impacto, basicamente, já não é dano de artilharia, é dano puro mesmo. Insect Glaive é uma muito boa pra iniciantes também, tá? Recomendo fortemente, porque é uma arma extremamente versátil, meus amigos. E ela é bonita, né? Aquele negócio plástico, parece ginástica. Você tem versatilidade pra se esquivar dos monstros, né? Pra bater, bate e sai. E mesmo quando o monstro é voador, que é uma dificuldade pra muitos iniciantes, né? Quando pega um monstro que voa, ou um Hathalus, Hacham, entre outros, a pessoa tem essa dificuldade de enfrentar um monstro voador. E aqui a Glaive, como ela ataca tão bem no chão quanto no ar, né? Então, você pode manter a luta nos dois campos ali e vai ser igualmente divertido, tá? Uma excelente arma também para iniciantes. Sweet Axie. Sweet Axie é uma arma também com o conceito de... Ela transforma entre espada e machado. Arma divertidíssima. Eu tinha bastante dificuldade pra você ver, né? Como Monster Hunter... Eu sempre digo que a melhor arma é aquela que você tá usando no Monster Hunter, né? Porque leva um tempo até você aprender, mas quando você aprende, fica muito divertido. Eu fiz até um save que tá rolando aí. Um save do Iceborne, que eu tô postando um vídeo pra vocês de forma semanal. Eu posto um vídeo novo. E eu fiz um novo save só pra me especializar mais no Sweet Axie. Pra você ver. Ela se tornou uma das minhas armas favoritas, cara. Isso porque eu tinha jogado menos com ela ali no Iceborne. Principalmente no Zar que tem em Perídeo da Vida, porque dava dano pra caramba. E era uma arma que exigia posicionamento. Muito posicionamento. Você precisa ter um posicionamento, já que ela não tem escudo. É um estilo Dark Souls mesmo, né? Rolamento, posicionar. Toda brecha que o bicho der, você acerta. É mais o estilo Dark Souls da vida. E é divertido pra caramba. Aqui no Rise, ela ganhou novos movimentos, cara. Que deixou a arma brutal. Se ela já era brutal, lá no Iceborne, Cara, aqui ela ganhou mecânicas de você ficar morfando, dando dano, né? E ganhou skill também, que buffa a morfagem. Tanto em velocidade como dano. Cara, que arma deliciosa de jogar. Quem tiver dúvidas sobre essa arma, pode dar uma olhadinha. Tanto no nosso guia, quanto nas gameplays que eu tô fazendo aí, do Iceborne, pra você ter uma noção dessa arma. E ela ganha esse movimento. Tá vendo? Que tem o airbug em volta. Isso aí absorve um dano. Antes não tinha isso no Iceborne. Isso já ajuda os iniciantes aí, né? Absorver um pouquinho de dano na hora que você usa isso aí. É a descarga total. Quando você deixa ela no modo amperado. Muito boa. Pra quem curtiu o Hammer, tá aí outra arma que os iniciantes estranham bastante, por conta que é uma pesada. Os movimentos, né? Os ataques dela são mais demorados, digamos assim. Mas é tudo questão de costume. Entender como funciona a mecânica. Quando você entender como a Great Sword funciona, a cadência dela, mas souber usar os níveis de charge dela, assim como o Martela tem os níveis de charge dela, tem as mecânicas de parry dela também. Enquanto você entender isso, você vai ver que ela maltrata os monstros. O dano é massivo. Quando pega no ponto fraco, na cabeça do monstro principalmente, né? É aquele dano maciço, o bicho capota mesmo. Então, é uma arma difícil. Muita gente pega assim e fala, meu Deus, que jogo pesado, que jogo desengonçado, que jogabilidade bosta. E não, cara, é excelente. É só você que ainda não entendeu. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua dedicação. Depois que você entende a mecânica, você vê que a arma não é lenta como você pensava, tá? É mais a questão de costume. Mas tá aí, fica a dica pra GS. Se você for um cara que gosta de dano maciço, só tenha um tempo, tire um tempinho pra entender a cadência dela, que você vai curtir. Charge Blade, uma das armas mais divertidas do jogo também. Só que uma das armas mais complexas em mecânica, tá? É mecânica pura, cara. Se você for jogar de Charge Blade, tente entender guard points. No meu vídeo de guia da Charge Blade, eu expliquei direitinho o guard point pra vocês. Se você for jogar de Charge Blade, tente usar guard point em todo momento, cara. Guard point é a chave da Charge Blade. Se você jogar desde o princípio, tendo isso em mente, durante a campanha toda, você vai desenvolver essa mecânica da Charge Blade, porque depende muito de timing. É um counter mesmo. Você faz o pé e devolve um Saed, que ela é uma arma de artilharia também, baseada em frascos. Quando você devolve o Saed, você devolve todos os frascos e todo o poder dele em cima do monstro e não importa de onde pegar, vai tirar o mesmo dano, que é aquele conceito que eu falei, né? de artilharia, ou seja, vai ignorar as hitzones. Cara, a arma é extremamente técnica de se jogar, complicada, mas é aquilo. Depois que você entender a Charge Blade, você vai entender Monster Hunter e vai ter uma mentalidade que cada arma tem sua filosofia e sua cadência, tá? Então, é uma arma complexa, mas vale a pena você perder um tempo tentando entender ela extremamente divertida. Aí, ó, deu um Aed, descarregou um frasco ali, aí, ó, fez um, viu ali, ele fez um guardepoint e devolveu um Saed, que é a descarga dos frascos. Aí, ela transforma, ela é um espado escudo e transforma no machado. Cara, a Charge Blade fica muito divertida, uma pena que eles nerfaram um pouco a área do, quando você descarrega os frascos, a área é um pouco menor do que nos jogos anteriores, tá? Nerfaram um pouco a arma aí, mas deram mais movimentos pra ela, mais sweet skills. Arma divertidíssima. Hunting Horn, que é o berrante de caça, uma arma também de impacto na pegada aí do martelo, tá? E agora é uma arma muito mais rápida do que nos jogos anteriores, tá? Eles deixaram uma arma muito mais DPS do que antes. A ideia é a mesma, de um martelo da vida aí, só que é uma arma musical. Então, você vai armazenando notas ali, toca essas músicas, você vai ganhar buff de ataque, buff de defesa, outros buffs aí. E, basicamente, você pode, no multiplayer, rebuffar o seu time também, tá? Esses buffs são herdados aí pro multiplayer. E agora a arma tem mecânicas, né? Tipo assim, muita gente estranhava a cadência dela, ela achava muito lenta. Eu, particularmente, gostava da cadência dela lenta nos antigos jogos, mas eles deixaram ela uma arma agora mais DPS e aumentou a popularidade da arma na franquia. Ela tinha uma popularidade menor por conta da cadência anterior dela, que era mais pesadona, né? Agora ela tá uma arma de impacto bruto, e quando você vai se buffando, quando você vai acertando os pontos fracos do monstro, cabeça, o bicho, os monstros vão ficando lesados, né? Vai ficando babando, vai ficando... Armas de impacto tem isso, né? Quanto mais você acerta ali no monstro, na cabeça dele, principalmente, ele vai ficando cansado, vai ficando sem forças, né? E o Hunting Horn faz isso também. Aquela arma que agora tá bastante divertida de se jogar, tá, meus amigos? Basicamente, basicamente, esse foi o vídeo, um overview geral aí sobre as armas, pra vocês terem uma noção e escolherem. Dê uma olhadinha no nosso guia de armas, pra você ver os movimentos de cada uma delas. lembrando que no jogo também tem uma salinha de treinamento que você pode ir lá e utilizar. E prometo que assim que eu conseguir um tempinho, esse início de ano pra mim tá muito corrido. Muito corrido mesmo. Tô chegando super cansado. Mas vou tentar fazer uns guias aí pra vocês com algumas coisas avançadas que nesse guia inicial não teve, tá bom? Mas esse guia inicial já vai servir de base excelente aí pra vocês curtirem o jogo. Já tá, já tem muita informação ali. O que ficou faltando são alguns detalhes que você só pode ver ali as sweet skills do jogo final, né? E algumas mecânicas assim que a gente foi descobrindo ao longo do tempo. Tem algumas mecânicas, aquelas que segredinhos, né? Que só com bastante tempo de jogo você vai entendendo, né? Como por exemplo até o arco tem pele agora e cara é bem da hora. Então é isso meus amigos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá? Ficou alguma dúvida deixe aí nos comentários. Comenta aí qual arma você tá pretendendo fazer a sua jornada aí no Monster Hunter Rise pra galera ficar sabendo e todo mundo discutir. Beleza? Se você é novo fica o convite pra se inscrever. Se você puder dar uma moral pra mim segue lá no Instagram Alexandre Leps e na Twitch procura por LepsTV vou tá fazendo lives aí também do Monster Hunter Rise tá? O nosso foco maior agora principalmente agora que lançou no PC vai voltar se o Rise a série do Iceborne continua saindo aí também em paralelo. Então é isso eu vou ficando por aqui meus amigos um forte abraço até o próximo vídeo valeu e fui!